P'e-ma que é o tipo de loja. Como é que é o tipo de loja? Quem é que é o tipo de loja? Como é que é tipo de loja? Imagina num dia 5 minutos. É de guarda o cartaz. E quando vai abrir um item ou vai abrir um listen. 6 minis, 6 minis perdão, cara. Boa, tá, debas, debas, bro.